A entrevista do hacker ontem à CNN, não sei se V. Exª teve oportunidade de assistir, mas o Walter Delgatti deu uma entrevista, aliás, parabéns à CNN, por entrevistar o hacker. E o que ele colocou, sinceramente, precisa de ser apurado, porque isso levará à prisão tanto o Moro quanto o Dallagnol. Aliás, o Moro foi chamado de juiz ladrão, e agora, com certeza, este nome que foi colocado quando ele esteve aí na cama é mais claro ainda, depois dessa entrevista do hacker. E o Dallagnol é aquele que queria embolsar 2,5 bilhões de reais para uma ONG que ele próprio queria promover para receber recursos através da Lava Jato. Então, são duas pessoas que a gente já tinha muita desconfiança. Dallagnol, inclusive, eu cheguei a convocá-lo, convidá-lo para ir duas ou três vezes na Câmara, e ele nunca foi. É o Dallagnol Fuljão. E agora, o que a gente assiste é o hacker dizendo claramente que o único objetivo deles era prender o Lula. E o hacker deixa claro que o fato pelo qual prender o Lula não existia, que eles combinavam tudo, em especial com três ministros do Supremo, Fachin, Barroso e Fux, e na perseguição que fizeram ao Lula, levaram ele à prisão sem nenhuma prova, e isso arquitetado com o juiz Sérgio Moro. Eles arquitetaram na CNN, ficou claro o hacker dizendo, até tentaram a prisão de dois ministros do Supremo, o ministro Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Presidente, eu termino pedindo à Vossa Excelência que possa conversar com o presidente Rodrigo Maia para abrir a CPI do André Figueiredo, deputado André Figueiredo, que já tem as assinaturas para fazer a investigação do que foi essa Lava Jato naquele período e como eles agiram. E também peço aos deputados e deputadas para assinarem a CPI que eu entrei para investigar Moro e Dallagnol e o que eles fizeram durante todo esse procedimento na Lava Jato. A gente está vendo agora a que nível chegou a perseguição nesse país. E o hacker viu tudo, sabia de tudo e agora testemunha. O lugar do Moro e do Dallagnol é na cadeia. Muito obrigado, presidente. Que se instale as duas CPIs. Obrigado.